Outra vez E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Tá do cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros prazos Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Nos lugares onde andei Já dormi em outros prazos Em outras bocas Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade